Mas ainda tem gente pra votar, vamos lá gente, ainda tá faltando voto aí, tá faltando voto, quero pelo menos uma participação de 50% das pessoas aí, temos 12, então temos 11 votos, tem 6, mas dá pra jogar com eles, Matheus, pelo menos tem Tech 3, só tá incompleta, mas tem Tech 3, já é alguma coisa. Vamos lá gente, faltam alguns votos aí, falta votos, falta votos, agora faltam 3 votos, 3 votos. Não sei se arrumar isso aí não, Mago, mas enfim, a pula tá quase encerrando, menos de um minuto, a pula tá quase encerrando, hein, menos de um minuto. Ninguém mais vai escolher nada, já vou mudando o tipo da live aqui então. E acabou com a vitória dos elfos da floresta de Khorne. Beleza, eu vou jogar com a Faisqué mesmo, então vou achar só um lugar bom pra colocar ela aí, mas enfim. Sejam bem-vindos a mais uma campanha aqui no canal do Zang, dessa vez com a campanha dos elfos da floresta de Khorne, ou os elfos sangrentos, o nome que tem até no Orge of Warcraft. Vamos lá, ver aqui os atributos da raça. Conceiro de Sangue, eles colocam lords em várias posições de poder, dando buffs e debuffs, aquele negócio dos cargos que os elfos da floresta tem. Ambar eles também tem ainda, raiz de sangue pra eles usarem em subterrâneo, unidades extremamente de armadura pesada, com variações de alcance e melee, tem acesso a unidades de Khorne e cavalaria rápida. Escravos, teia de sangue, culto escarlate, você pode forjar armas e armaduras, tá, a forja. Amber Blood, coisa que eles podem ganhar depois das batalhas, pra ajudar a tecnologia, personagens, construções, beleza. Efeitos da facção. Penalidade negativa sempre que um povoado é anexado, ocupado pra toda a facção. A gente separa corrupção do caos, temos penalidades negativas de diplomacia com a maioria das facções. A gente tem 15% de reposição de baixas, 20% de alcance de movimento de campanha pra todos os exércitos. Efeitos do senhor, liderança mais 20 ao montar cercos, bônus pra produção de recursos comerciáveis, mais 10% pra toda a facção. E, let's go! Tira pra não pegar o alerta? Não, vou deixar, velho. Deixa assim, dá nada. Deu gravar em live, não quer dizer que a gente ainda não está em live. Eu vou responder vocês normal. A galera que assiste a live agora vai ter uma participação maior na gravação da campanha, porque eu vou jogar ela do começo ao fim em live. Então, é meio que um incentivo pra que vocês estejam aqui, tá ligado? Tá, minha câmera eu vou deixar ela bem pra cima aqui, velho. Aqui, ó. Bem aqui em cima, tapando essa parada aqui. Dá um só aqui, pra aparecer o nome das pessoas que der follow. Tá, a gente já começa com esse cara aqui, que é o Celebron, o Rei Ambar. Acho que dá pra lembrar o nome dele. O Rei Ambar. Acho que Ambar tem a senha também. Ambar. Vamos pegar esse aqui pra ganhar mais um momento de campanha, pra começar bem. E esse aqui pra aumentar as baixas capturadas pós-batalha. Bom, a gente já tem aqui as da Jantóquia pra gente. O que eu já posso fazer aqui? Tá, as unidades que são de corno são marcadas com o nome vermelho, aparentemente, ali. Entendi. Bom, realmente eu vou precisar de guarnição ali. Aqui eu não consigo evitar nada, né? Então, faz isso aqui já pra começar. A gente conseguir recrutar alguma coisa. Dá a ideia já pra ir pra cima dessa galera ali, mas acho que dá pra começar atacando os... Dá pra começar atacando até os anões, na verdade. O que a gente tem. E eu já ganharia ouro também. Hum... Qual que é que você tem que aumentar a renda e gerar pras construções? Decreto, a gente coloca... Esse aqui... Não. Esse aqui. Conselho reduzido pras construções. Mas o grande livro de grudges... Olha o louco, bicho. Remains full. Muito obrigado pelos 4 meses de golto. Nem sei o que colocar. Ah, normal. Pra galera que tiver vendo isso aqui no YouTube depois, se tiver perdido, eu estou gravando essa campanha em live, tá? Então, terá notificações, notificações de live, de follow e outras coisas. Talvez de hate também, então não se assustem, mas faz tudo parte do processo. Bom, se tiverem nomes já pra dar pras unidades aí, qualquer uma delas que esteja aqui no exército, já pode mandar, velho. A gente tem 3 pantarias de projétil, mas ela é boa nos dois esquisitos. Uma cavalaria e... Cavalaria alada de projétil. O que vocês tem aí, anões? 8 carinhas, 10 na guarnição. Vou ter que acrutar mais, só bater neles. The gods direct me! Ah é, a gente tem... Começa com o vassalo também, né? Os... Nuvem Vermelha. Duvido que eles sobrevivem, mas a gente começa com eles. O Amber Blood tá aparecendo duas vezes aqui, não deveria, mas enfim. Mostra em desenvolvimento ainda, mas já dá pra jogar com facção. Eu também não sei por que que bugou o bagulho não, Gotrek. Pra mim, apareceu agora no chat aqui que você deu o sub. Mas as notificações da Twitch tão meio loucas ultimamente. Bom, ganharam no ICT. Já fizeram uma pra nós. Mas ainda assim, acho que eles não sobrevivem. Tá, agora a gente consegue pegar aqui uns Orcs Escravos Selvagens. Mas eu vou de... Nossa, é zero pra recrutar isso porque eles são escravos? É isso mesmo? Top. Só mexe na minha manutenção. Vou pegar a Infotaria aqui. Na verdade, vou pegar a Infotaria de Orcs Selvagens, porque comparando... Vocês têm... Esse aqui vai tancar mais os anões, melhor. E pega mais Arqueiro. Vou atacar com isso mesmo. Às vezes já vão ter com mais coisas que eu, mas acho que ainda assim a gente consegue fazendo estrago. Ou não, né? Não, nome que tenha sentido, né? Clone Kinds 1, velho. Que isso? Star Wars, velho. Estranho, né? Estranho, Godwin. O que que é isso aqui? Bloodwood é web. Praticamente igual a tria geomântica dos... Homens Lagartos. Cavalaria, level 3. Isso aqui é o que? Liberar uma posição no conselho. O que que é isso? Já tá construído. Dinheiro está triste. Tem magos pra pegar ali também. Senhores, temos o que aqui? Hum... Ih, temos o... Gramunhão de Corne aqui. Não, você ajudaria, hein? Vai só tudo pra que eu recrutar você. Filhos do sangue? Ok. Isso aqui, então. Filhos do sangue. Das cinzas. Das cinzas um fogo acorda. Uma luz nas sombras nasce. Renovado... Renovada é a lâmina que está quebrada. The crown é... O sem coroa agora se torna rei. Beleza. Bom, eu acho que eles vão querer lutar comigo em campo aberto se eu atacar eles. Então... Vamos testar. Oh yeah. Beleza. Nenhum refúgio já apareceu atrás de mim. Então vamos focar na nossa frente aqui. Vocês têm duas habilidades. Ah, a gente pode trocar a munição. Porra, isso que é legal, hein? Isso aqui não tem nenhuma facção, velho. Vou trocar a munição assim. Isso aqui vai dar uma armadura despedaçada, o que é ótimo pro... Pra brigar com anõezinhos. Cavalaria pode ficar aqui. Guarda Eterna fica aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Bloodshot. Alguma magia de... De área aí. Tira aí, velho. Acho que eles estão atirando, mesmo assim eu pedi. Porque tá aparecendo pra vocês atacarem com o melee. Ah, só pra vocês dar uma olhadinha no general, né? Pra galera que nunca viu essa facção. Então aqui está o nosso general, o rei Ambar. Super estiloso aí, andando igual o Willy, dando no arco de arco, fazendo faísca no chão. Tá, não vou ficar brigando com o melee não, foi só pegadinha. Essa belezinha aqui. Três segundos, vamos ver. Uh, um sopro da morte? Que delícia. Segura aqui vocês. Skulls for the Skulltron. Pode perseguir, velho. Vocês também perseguem aqui. Pode planquear aqui agora. É, eles estão acertando aí. Quer dizer, o morrinho. Persegue aí, quanto mais morrer, menos a gente luta depois. Tem muita gente lá no fundo ainda. Tem seis ali ainda, cinco. Vem pra cá pra vocês soltar a magia ali. São caras estão tudo aglomerados ali. Trinta segundos ainda, mas pode atirar. Têm uns trondeiros aqui. Vira vocês pra cá, ajudar aqui a acertar os caras que estão fugindo. Quase a cabana ali. Quase a cabana ali. Vai, 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 tá quase, tá quase. Aí tá bom. Uh, 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 uh. Agora sim, velho. Pronto, vim. Pode atirar aí, vatari. Eu tô passando com os projetos, ou com a cavalaria. Pra pegar os projetos deles. Tá, vem pra cá agora. Faz a festa. Agora a munição das minhas jantarias de projétil, vem cá Aguiar, preciso de você. São muitos projétil para pegar. Um minuto ainda para soltar magia de novo. Um minuto ainda para destruição. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Os minuto esforços de perfeição, caixa eles os que podem ter cair. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. A parte boa é que você cavalar essa unidade aqui mesmo assim não consegue aguentar bem a porrada Vou soltar uma aqui agora Correr aqui, pode continuar perseguindo Perseguição é nossa melhor amiga agora Vou pegar um bucho ali, pegar essa magia direito Pode me dar aqui Acabou a munição, ajudo na porrada Como é que estamos aí? Sai daí Quantos tem aqui? Cinco, vem perseguir esses trondeiros Se bem que vem pra cá Vocês dois atacando junto vai ser melhor Correu aqui Um general deles ali ainda brigando Ahn, quem ainda está brigando corpo a corpo aí? Correu aqui Correu bastante dos projetos deles Pode ir perseguindo Perseguem na paz aí Sai daí que são guerreiros Minha flama Minha flama! Morte! Morte! Vem! Trakira! Druki! Forne! Mort! Minha flama, os inimigos! Será que deu o suficiente já, pega outro grupo ali Onde você está indo? Onde você está indo? Aqui, pô Botou uns caras aqui Pega esses aqui Essa infantaria aqui que a gente tem é praticamente uma infantaria de final de jogo para essa facção Se não estou enganado Esses caras aqui Quantos temos aqui? Cinco Quase Tá, sai daí Nós estamos prontos para o rei Aca, não é Aca, o rei Aca, aca Aca, aca Aca, aca Aca, aca 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 Vai deixar a USB Aca A Aca Provente Nem Aca 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 célula Famosas flechas elfas por causa do D&D. Você vê que o cara nem matou muito na magia né. Só 200 pô. Eu persegui o Mask D aqui porque a gente não está atacando a cidade. Ainda tem outra batalha nos aguardando aí. Mas eu sabia que eu consegui machucar o exército dele mais em campo aberto. Então... Quantos aqui? 14, ainda tem bastante para perseguir. Tenta pegar aqueles guerreiros anão que estão quase na linha. E esse aqui? Elas ganham resistência física natural, 5%. Não é muita coisa, mas já ajuda. Esse aqui também tem isso. Esse aqui também tem. Aparentemente as unidades de level alto tem esse negócio. Já era. Mineiradores. Praticamente já era também. Ainda deu para pegar esse aqui. Aqui não vai dar para alcançar, mas tem balesteiros. Aqui já tem um só. Acelerar enquanto eles vão para lá. Pega os balesteiros, balesteiros, balesteiros. Isso, 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 isso. É, não deu. Ok. Tem mais alguém? Aqui tem 4. Ali foi. O general matou mais aqui também. E... É isso. Tá, vamos colocar aqui... Esse aqui para pegar escravos. Para a gente ganhar dinheiro e reposição. Muito bom. Aproveitando aqui o pedido durante o load. Esse aqui vai ser a... Guarda Vermelha do Rei Ambar. Não vai caber. Qualquer do Rei. Guarda Vermelha do Rei. Ahn... Comerciamento de escravos. É claro. Todo mestre precisa de um comerciamento de escravos. De qualquer forma, sem isso, como é que você iria vender, barganhar e confinar todas essas galera para catalogar. Pergaminho de Aramar. Um pergaminho descrevendo um veitício apavoroso que preenche a mente dos inimigos com a imagem de seus piores pesadelos. Isso aqui é top. Perfeito. Deu para segurar eles aí. A gente já consegue atacar. E aqui na árvore também pediram o nome para mim. A árvore que eu recrutei. Vai ser Burta. O Sanguinário. Isso aqui é que a gente ganha dinheiro, né? Não aumenta tanto. Mas é válido. Você não consegue chegar lá não para ganhar a XP, né? Não. Triste. Bom, então vamos lá pegar a cidade agora. Só sobrou esse aqui do deserto deles. Então, top. Eu já vou deixar eles aqui no fundo para eles correrem, que eu não quero perder eles. Vou até pegar mais uns de magia aí. Nice. Agora todos vocês ficam aqui. Minhas águias. Minhas águias. Motoscaramuça é aqui mesmo, então fica aqui. Vocês. Tchau, tchau. Águias. Vamos passar ali. Se aproxima aqui. Você também. Tiro de canhão. Tiro de canhão. Passa por aqui que não vai dar nada neles. São só arqueiros que a gente quer ir derrotar tranquilamente. Vamos lá incomodar um pouquinho a vida deles. Vou deixar dois atirando aqui. Os dois que eu falei para ficar aqui atrás. Pode atirar a galera aqui. O Coran, levanta a voa que o Sguirano está vindo ajudar. Muita fast. Sim... O que é isso? Eu consegui chegar em zero. É só pegar. Pode subir você aqui também. Deixa só essa guarda da clareira aqui. Ape, solta! Northman, agora você está avançando! Ajuda aqui o nosso General que está com vida baixa. Os Guerda-Anães já correram de pavor. Pavor das águias. Não, é o General que dá pavor. Brabíssimo! Os Guerda-Anães já correram de pavor. Os Guerda-Anães já correram de pavor. Estão isolado. Eu vou jogar vocês na cara do General deles ali. Agora pode acertar aí, você mata. Tá tomando só tirambaço, levanta esse escudo aí cara, levanta esse escudo aí cara, tô falando, levanta o escudo, vai morrer desse jeito. A gente não consegue tirar a flecha dele, triste. Vai andando lá que você consegue acertar ele. Só uma. Mais uma. Toma. Corre não que é pior cara. Não, eu quero a cabeça daquele anãozinho ali velho. Pode pegar pra mim, vai lá. Não adianta você ficar protegendo ele não velho, vou pegar ele. Sua vez tá chegando. Sua vez tá chegando. Tá chegando. Agora não tem mais ninguém pra te acamparar. Pega. Pega ele, pega ele nas costas, nas costas. Bonito. Vamos lá. Opa, acho que errou. Acertou. Você não pode errar, você é um elfo velho. Vamos lá velho. Isso. Opa, ameaçou. Ameaçou, puxar, não puxou. Ae. Quase alcançando. Vamos lá. Quase lá. Vai cara, você consegue. Todo canal está aqui acreditando em você velho. Você consegue. Mais uma. Mais uma. Aí, aí, pegou. Pou. Nossa. Eu falei que eu queria a cabeça dele. Eu deixei isso bem claro. Então... Muito bem, Rei Ambar. Ok, agora a cidade é nossa. Vamos... Eita, anexar. A gente ganharia aqui o Sangue Ambar. Tá. Aqui ganha escravos, que seria ocupar, spoiler, saquear, subjugar. Devastar. A gente ganha muito dinheiro. Muito mesmo. Estabelecer um outpost do Red Cloud. Nossa. Isso aqui ajudaria muito a nossa vassala, hein? O que vocês acham, gente? Essa última opção aqui. Que essa última opção, vou mostrar para o pessoal da live e do canal também, né? Essa última opção, ela dá tipo um povoado para o nosso vassalos de Orcs. E provavelmente eles não vão sair vivos lá contra o Henrique e o Snitch. É muito provável. Mas aqui com o ouro eles vão ter mais chances. O que vocês acham? Dá para eles? Então vamos mandar para eles. Pergaminho da proteção. No pergaminho da proteção, há um desenho rude de um escudo de guerreiro. Mostrando um brasão desconhecido de um reino muito esquecido. Cara que Zorny já era. Eu tenho esse pedaço. Eu vou. Vou colocar aqui para a gente liberar mais magia. Então, a gente tem dois heróis de magia que eu estou vendo aqui. Aparentemente não tem herói melee. Não estou vendo nenhum aqui pelo menos. Essa unidade que está no nosso exército agora é Tier 4. Então ela está do último nível lá. Por isso que ela é sinistra. Liberar via guarda seria muito bom. Agora a gente está na hora de vir aqui para cima da... da Arábia. E esse aqui velho? Aham, então você consegue ter uma horda. É isso mesmo. Para construir as Driets. Brabíssimo velho. Não sei o que você disse agora, mas tudo bem. Vamos pegar uns Goblins só para fazer peso aí. A câmera pode voltar para baixo agora. Se vocês já sabem qual é a última opção das Tablet... de cuidar de um povoado, né? Não precisa ficar aberto. E aí, Rona. Boa noite. Para a galera que está vendo isso aqui sem ser na live também... frequentemente eu vou estar respondendo alguém no chat. Então não esquenta. Teótica quer atacar a Nova e Vermelha. Vamos entrar do lado da guerra, com certeza. Eles não conseguem atacar pela montanha porque eles vão ter que dar a volta aqui em cima. Então vai demorar até eles chegarem aqui. Eu estou com 300 de renda zoom, então pegar a Orc é meio difícil no momento. O Conselho de Sangue. Raramente o Conselho de Sangue faz uma convenção que dá algum resultado. Especialmente em um período tão curto. No entanto, tempos de necessidade estão por aqui. Nosso povo é colocado como estando em grande perigo. O Conselho decidiu que o nosso reino precisa de mais fundos em ordem para aumentar a produção do nosso alistamento. Realmente. Vou apresar mesmo. Numas é seu aliado? Bom para você, Caçabar. Pera aí que eu quero trazer a dilbidade. Pera aí que eu vou trazer a vida. Eu já。 O que é isso? 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 Ok, temos reforços vindo daqui Vamos aguardá-los, enquanto isso Os Goblin podem ir lá fazer peso na muralha Não sei que magia que você vai começar Árvore Ela começa com a escola selvagem Então só tem uma Você vai ter quebrar o portão pra mim Todos os arqueiros dele estão aqui Então Ela nem quebra o portão Só deixa os cara lá perdidão Achando que a gente ia atacar E a gente ataca tudo daqui mesmo A árvore de corna ficou bem legal na cor vermelha Me lembra aquelas árvores corrompidas do Warcraft Me lembra aquelas árvores corrompidas do Warcraft Também que lá é roxa, mas ficou bem legal Ficou bem legal Os caras mandou escravo quando eles Tinha briga de escravo, vamos lá Arqueiros neutralizados Agora é só subir lá e matar os escravos Esperar subir mais Gobern Eu dou um buff neles A palavra jogo normal nem pertence mais ao meu jogo Felipe Um A pedido A pedido A pedido 2 em 5! Batalha pronta! Ordem! Deixe ser feito! O que é que a minha vantelha chega nunca? Vamos pra caralho, porra. Os goblins vão ganhar batalha velho, só tinha escravo lá também. Os goblins vão ganhar batalha velho. Os goblins vão ganhar batalha velho, só tinha escravo lá. Os goblins vão ganhar batalha velho! Rookie, avançar! Nós entendemos. Cheio de goblins aqui, bicho. Mas esse cara tá cheio de gente também. Não aguento dar firme aí goblins, vai dar tudo certo. O bem da perdição não tem ainda. O bem da perdição é o que eu quero. O bem da perdição é o que eu quero. O bem da perdição é o que eu quero. O bem da perdição é o que eu quero. O bem da perdição é o que eu quero. O bem da perdição é o que eu quero. O bem da perdição é o que eu quero. O bem da perdição é o que eu quero. Ninhos agarratóis! Enquirem elas naves. Claro que eles subsão não pegam. Essa filha aguenta hierá. Só uns arqueiros e padrões... não tem problema nenhum com eles O cara tomou um headshot porque a cabeça dele sumiu, mas a flecha continua com terror Fica ali agora, sai dai águia, ta vendo que a cavalaria ajudou os caras Você fica tipo do outro lado aqui Nós já queres atacar da muralha e vocês atacam daqui de costas Tem alguém que pode abrir o portão para meu barão aqui Não sei porque eu to chamando ele de Barão Signage, que é o do Witcher Os flechas já começaram a rolar E eles começaram a correr, flecha dos dois lados To quase dentro da porta, abre ai Quem mais, ta brigando ainda Ninguém brigando Ah, cavalaria aqui Os corajosos Cavaleiros da Arábia Vamos testar essa coragem É nem tão corajoso Sim Beleza Aqui a gente vai... Acho que vou anexar esse aqui Devastar dá muito dinheiro também Mas eu vou ter bastante lugar pra devastar depois, então vou anexar Preciso de mais povoada Guardião do templo, irei guardar esse templo até o fim dos dias Eu sou um com o templo, o templo é um comigo Calma aí, eu sou um com o templo, esse templo está comigo Ok, algo assim Que loucura Cidade de bronze Interessante O que é isso? Aham, recrutamento mercenário Posso pegar a cavalaria da Arábia Interessante Não tinha isso antes Quando eu Briguei com essa galera aqui Isso aqui aumenta a capacidade dos orcs Que a gente pode ter Goblins na verdade, né? Isso aqui dos orcs Aumenta força de project Força da arma para todas as unidades E ganha de experiência para todos os exércitos Também é muito bom Reposição e crescimento é muito bom Vai até que leve essa belezinha Vamos botar esse aqui então Aqui Casa do prazer Corner, obelisco que deve ser chamada Eterna Monumento ao Rei Ambar Não, isso aqui não vai ajudar em nada por enquanto Renda gerada Seria útil Mas vamos pegar esse aqui Vou pegar pelo menos essa província inteira aqui pra mim Eu quero chamar ela de uma província de renda Embercloak Eterna Chase Vamos Vamos Vindo pra cá Porque tem a facção de números Pode ir recrutando pra mim alguma coisa aí Ah, tinha um negócio pra recrutar aqui? Então, esquece Aqui pra ganhar renda não tem mais nada, né? Só isso aqui pra aumentar os escravos da província também Que ajudaria um pouco Vamos pegar esse aqui Garnição Como é que é uma guarnição aqui? Oxi, alta pra caralho Não precisa nem me preocupar Eu gostaria de pegar uns magos desse aqui, mas Eu meio que já tenho magia nos exércitos, né? Liberar a cavalaria, no entanto, seria bem interessante Acho que eu vou guardar o dinheiro por enquanto Cimitar da Arábia Templo de Corne Ainda não dá pra fazer nada disso aqui Beleza, tá em andamento ainda Conselho de Sangue também, aparentemente E tem dois A gente pode summonar um Rogue Idol Com 100 Ember Blood Dez mil Ah, interessante Eu gostaria de um Rogue Idol pro meu exército A questão é manter ele A questão é manter ele, né? Porque não existe renda E aí E aí Aí tá foda, hein, Rona 1.100, velho Pff, eu quis ter o Compra em Mercenário, mas tipo, tem Orc Morto e Monscos 1 Mas eu ainda não sei se eu vou pegar Eu tenho muito jogo já pra pegar na lista de desejos No momento a ordem é o que tá lá Sempre a lista de desejos a ordem Então se vocês quiserem saber o que eu vou pegar de jogo próximo Dá uma olhada na lista de desejos Sempre Ok, melhorou ali Eu vou deixar você aí por enquanto Meu caro Sanguinário Que eu preciso voltar ali pra recrutar um negócio Aguenta aí Então daria pra pegar esses Orcs aqui que são meio carinhos Mas eu vou pegar mais um Arqueiro É, os Arqueiros Orcs também seria útil Porque aí eu posso mandar eles pro corpo a corpo brigar Praticamente um exército full Arqueiro Do jeito que Elfo joga, né? Vou conseguir aumentar mais 15 da minha renda É, não tinha nada disponível de guarnição ainda, né? Pior que tinha É, não tinha nada disponível de guarnição ainda, né? Então faz o seguinte Faz de guarnição primeiro O mais importante Senão a gente vai ser atacado por nada aí Tá, vocês também tem melhorias Interessante Vamos melhorar aqui Vamos melhorar aqui o tipo de projétil Ragbane Chips Ou Starfire Shafts Não sei o que cada um faz Mas estou disposto a testar Vamos de Starfire Shafts Aparentemente dano de fogo agora no projétil, né? Interessante Essa facção tem a mecânica de todas Praticamente Só podiam se ligar que eu dei uma cidade pra eles E proteger lá, né? Como que eu poderia ajudar eles a ganhar povoada aqui? Mandar eles brigando com malos? Que coisa! O que é isso? A coisa! Amandade Necrarca, já Elvis. Vocês que pegaram né? Numas tem quantos povoados? Som, que é Numas. Se eu sair daqui, a gente vai sofrer ainda de rebelião já já. A nossa facção ainda sofre de penalidade de corrupção, mas tudo bem. Não é a pior coisa do mundo. Ah, agora tem 5 unequias quando você pode recrutar mercenários. Esse aqui provavelmente é do Amber Kingdom mesmo. Interessante. A gente pode subir e terminar de ter essa facção também né? Mas o último povoado que falta é bagar pra gente pegar essa província inteira. Então, a gente vai pra bagar. Não vou recrutar mais ninguém porque a renda não tá tão alta. Tá sanguinária, vou deixar você aí cuidando pra mim. Vai ter rebelião já já. Escondido até ser descoberto. Escondido. Tipo dos Homensfera. Tem uma coisa de cada facção. Vamos ver. É escondidaço. É um oásis. Se você chega para ver o oásis, ele te mata. Escondido de perfeito no deserto. Quem está vindo ali já? Numa, extremamente motivada. Nossa guarnição está cheia. Você só tem um astral gigante de preocupante no começo. Poderia armar uma emboscada atrás de você. O problema é que a emboscada só pegaria essa galera aqui. Então o filho deixa você atacar. Vamos até vir mais aqui para saber se tem alguém aqui perto. Apenar 10 por pegar para o voado, não sei qual que é, mas enfim, tem alguma. Eljan Krastiar. Eljan Krastiar. Então com o op a gente pode fazer só com o mod de tirar o cheat, Matheus. Que aí joga com as facções que tem no jogo. Já que o sistema customizado não está funcionando. A guerra do vassalo é uma excelente pergunta. Como está? Beleza, vamos lá brincar aqui com os mortos-vivos. Burta ou sanguinária vai derramar sangue nenhum porque todo mundo está morto aqui já. E aí vocês vão incomodar os caras aqui para mim na floresta. Vocês vão esperar os caras aqui para mim. Você vê que eles tem um astral gigante, então não fica todo mundo junto não. Então vai ser só uma flecha no Kangol só. Esse cachorrinho aqui há alguns dias que ele tem modelo customizado, hein. Vamos dar uma checada aqui. Está meio estranho esse modelo aqui. Ah não, é o modelo do caos mesmo. Mas ali embaixo está muito estranho, velho. Ok, agora vocês aqui. Eterno God. Eterno God. Os efeitos. O que está de projeto é nossa. Agarra e Redding! Enchanté Craftyard! Guardado! Pode atirar ali. Arroa! Armei e Redding! Esse cara quer brigar tanto assim comigo, vamos dar ali mano Um de vocês incomodar o cara aqui Mas pode ir na linha de frente Lançar de perto, vocês acertam esse cara aqui Só terminar de matar a escala da linha de cara, mortos Eles revocam os chabiz já já, voltam para o moto escaramuça Nós vamos abençoar, Gladegård, para os mundos eternos O ataque derreteu, vem para cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ajuda a matar esses caras aqui agora Aqui estão! Glade Riders! Vamos pôr do lado do front agora, porque esse aqui já está dominado. Glade Riders! Havia havido o mal do Durk mesmo, porque ele tem até a espada. Agora corre! Corre que são os próximos. E assim vocês perderam toda a força que vocês tinham para brigar com a gente. Pessoalmente o astro gigante, que não vai voltar. Vem cá, vem! Vem cá brigar com o Burton! Vem cá! Vem cá ai Tutu Canute! Já era para ele! Acho que eu estou derretendo ele também! Vai lá! Está derretendo já! Brabíssimo! Beleza! Mais uma vitória para o Burton! Vamos pegar aqui... Escravos! Para aumentar nossa renda! A Maldição de Tutu Canute! A Maldição de Tutu Canute! Quem derrotar esse antigo príncipe nerecariano será infectado com a febre do ouro! Beleza! Aumento a aura de liderança e renda por edifícios de ouro! Não! A renda gerada por edifícios produtores de bens comercializáveis! Eu quero esse antigo! A comida está escassa! Sem dúvidas há o dedo pobre de Nurgle nisso! Provocando a morte da colheita! O azedume do leite e a fuga da caça! Precisamos encontrar outra fonte de nutrientes! Taste! Se alguém tiver nome para os povoados que eu estou pegando aqui gente! A vontade de mandar ai também! Vamos aqui para a gente liberar a magia também! Vamos pegar aqui bagar! Vamos pegar aqui bagar! Ganhar uma bandeira! Dano de fogo! Para a nossa infantaria é mais forte obviamente! Na verdade para a cavalaria! Se a cavalaria pegar um dano de fogo ali vai ficar sinistra! Bandeira da chama eterna! Essa bandeira arde com fuga é insaciável! Banhando seus portadores com armas flamejantes e olhos fulgurantes! Provincia garantida! Vamos de... Isso aqui! Aqui a gente vai de guarnição! Se tivesse dinheiro! Banho da perdição! Vamos fabricar o que ainda toma! Vai ser ótimo! Vou juntar o dinheiro! Vou juntar o dinheiro! Eu gosto de guarnição ali! Isso aqui é para beneficiar os mercenários! Não vai me ajudar em nada! Trágico! Espaço para cargo! Tem ali! Cadê? Hum... Isso aqui dá o que? Embergar... Não! Espaço para corrupção! Ganho de experiência! Ataque cor para cor mais 20! Paranandados de corne! Defesa cor para cor mais 20! Porra! Ah! Só pode ser protetor! Ah! Tá bom né! Boa! Isso aqui ia ser zica! Qual que dá as construções das caras de corne? Ah! Tem um herói aqui sim! Pathfinder! É um herói dessa facção! Melee! Aparentemente a unidade de corne mesmo... Só na cidade principal aqui né! Na real também não sei! Cultistas! Cultistas aqui são? Não! Estranha! Não tem nada para encurtar os totó ainda! É... É inútil aquela parada ali! Seu sonho indireto que funciona é real Zanga! Mas só nos rekindles! Que eles terem funcionado! Tão melhor que eles conseguem fazer a mesma coisa no Hammer 3! Tomara! Os artesãos elfos da teia de ambar... Fazem sua teia... Longe... É... É... Longe em Katai! Tamanho... Trabalho... É... Esforço... Dá muita experiência! É uma entorrente gerada por todas as construções 5%! Estrita! O regime não pode ser mantido! Ser uma disciplina fervorosa! Passa vários turnos em povoada! Com baixa ordem pública! Tá! Vamos vir pra cá! Essa aqui eu vou devastar! Eu quero dinheiro! Katai fica à direita do mapa! A parte do terceiro jogo! Ah! Acho que libera aqui então! Pra recrutar as unidades velho! De Khorne! Acho provável! Não sei! Eu vou só chutar que é isso! Coloca isso aqui pra reduzir a manutenção das unidades escravos! Os orcs no caso! Bom! Esse aqui é o único exército dele né! Sete unidades! Eu acho! Vou tentar ficar emboscado aqui! E aí a gente... Ataca os dois exércitos pra eles ganharem a experiência! Mas a reina tá em 1000! A guerra que o seu vassalor ele tá ganhando? Cara! Contra os Skavers aparentemente sim! É a única guerra que ele tem no momento! Eu não consigo mandar ele atacar os Skavers pra contra-atacar! Porque... Aparece como ruína né! Mas... É questão de tempo até ele morrer lá! Eu acho que ele vai perder a cidade aqui em baixo também! Porque ele não tá com nenhum exército aqui! Quer trazer outro para ele ganhar experiência também! Isso aqui eu vou devastar, pô mas aqui deu um pouco hein, ah ganhei escravos quando eu dou povoada para os meus vassalos, mas eu vou devastar porque eu quero ganhar esse angry blood aqui, essa aqui também seria bom, tem até o Deathwing aqui do Warcraft, anexar e escravizar, é Painman na verdade, vamos devastar Renda das Dunas já era Coloca Coração Selvagem Vai dar perdição para você também Vai ajudar nas futuras batalhas Melhor aqui a cidade Põe esse daqui, aqui no painel de escravos até Aurier vão solicitar mais Aqui eu consigo defender, se tiver Aurier vai ficar ruim Quando a gente devasta vira o que? Achei que apareceu o Portal do Caos Eita Natus, boa noite Ou? Luiz Vez Eu vou responder na passagem de turno na passagem de turno... Numa vez ele está com um exército quase montado ali... Catar está montando ainda... O que vocês acham da gente fazer um vassalo da Arábia para ajudar a gente? Eles vão se agradecer com seu decreto por mim. Aqui está menos 3. Salve, chavuzo. Vassalo não? Beleza, só destruição. Eu realmente não vou colocar mais guarnição não. Ele está muito bom já. Ali na... Na guerra, como é que vocês perguntaram como é que está, né? Assumo sem fazer eu estar em guerra com eles, mas não comigo. Por que eu não sei? Agora... Vem defender sua cidade. Ele está aí atrás dela. Piramide Negri de Nagashi não tem ninguém, né? Inimigo. Então não é problema. Tem um rei terrível ali, mas acho que ele não vai atacar a gente. Vassalo perdeu ali em Chiqueirópolis. Daqui a pouco ele vai perder todas as cidades ali. Ele vai ter que construir aqui em Karaknorn. Onde ele vai ganhar muito mais. Pacto de Nagrição só porque vocês querem, né? O objetivo dessa campanha que eu estabeleci aqui na minha mente... É a gente pegar a Teolora inteira. Expulsar os erros da floresta que não servem em Khorne do mundo. Vamos lá esmagar eles. Obrigado.